Tudo bem pessoal, isso aqui é um vídeo da recordação, estou passeando aqui no pai, hoje é dia 10 de outubro de 2020 Olha, uma hortinha aí para salada e a propriedade, aqui tem umas estufas, vamos ver o que tem nessas estufas Tem um pouco de plantio aqui Vamos ver, até aqui mais umas coisas na minha gala Tem umas estufas aqui Esse aqui é os tomateiros Cebola, tomateiro E aqui, e aqui um gaiola dos coelhos Olha ali os coelhos Esse aqui acho que é um mini coelho, gente Tem filhote Tem filhote de coelho Vamos ver Cadê os coelhinhos? Olha, peguei uma Peguei uma Opa 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 Coelho, coelho Ali 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 Tem filhote de coelho Tem filhote de coelho E aqui E aqui é outro, acho que é o casal Opa Olha ali Olha ali, é um mini coelho mesmo Olha a orelhinha curtinha Não importa, ele é adulto Olha isso aí Olha aqui Olha aqui Olha aqui Curioso Olha aqui Lembrar de cada lugar Lembrar de cada lugar Lembrar de como era antes Como está ficando A propriedade, as lavouras Vou mostrar um pouquinho mais Isso aqui é do pomar Olha Aqui é do pomar Deve ter mais de 50 árvores de fruta aqui Tem a bergamoteira, pêssego, laranja, uva, abacateiro Isso de várias qualidades de cada tipo, sabe? Agora já está afindando a época da suta Ainda tem alguma coisa A gente acha aqui Mas na época isso aqui Chega a amarelar o chão Tem tanto de tempo Vamos ver pra cá E esse aí é o chefe do terreiro Olha lá correndo Correndo, correndo Olha aí esse garnisé A galinha é toda pequenininha Olha que coisa mais linda Isso aqui é uma espécie Olha Isso aqui é a garnisé Daqueles anãzinhos Olha aqui Vamos ver pra cá Aqui é a estrevaria de ordem Zoca de leite Chego aqui de tardezinho Comida no coxo Cada uma no seu lugar Faz a ordeia E larga elas pra lá Aqui tem um potreiro pra descansar Tem o rio ali embaixo Pra tomar água Galpão pra abrigá-las de frio, de chuva, de inverno E aqui os terneiros Criados 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 Mais uns pintinhos Meu irmão é criador de aves exóticas Então ele cria Outro bezerinho novo aqui Olha aqui Olha aqui essa galinha Copete Olha isso aqui Olha que galo bonito Galo índio Galo índio Galo índio Galo índio gigante Acho que é a galinha de bombacho com os pintinhos Olha só aqui é uma galinha garnizesinha, olha o seu tamanho ela adulta não é maior que uma pomba carijó, um pombão aqui tem mais outros bichos, olha ali tem mais coelhos aqui tem mais uns coelhos aqui ele está terminando as galhauas lá em cima que eu mostrei antes do vídeo estão aqui por enquanto os coelhos, mas vai para lá ele comprou essa semana aqui mais um galpãozinho lenha guardada, filha inverno a triadeira, e essa triadeira velha aqui ceifou muito milho, feijão acho que uma vez eu estou dando até para ceifar soja com ela e ainda funciona, até hoje está aqui agora não é época de coelhos, mas ela funciona olha só aquele galpão eu ajudei a fazer ajudei a fazer aquela varanda essa aqui não, o galpão grande eu ajudei a fazer também me lembro desde pequeno esse epedio eucalipto aqui e há muitos anos, já tenho 29 anos eu não me lembro mais, acho que ia fazer uns 20 anos que existe esse epedio eucalipto ou mais vamos ver o que mais tem buraco de estilagem aqui para dar comida para o gado é meio que eu estou fazendo um vídeo documentando o que tem na propriedade para a gente lembrar futuramente né quando bate a saudade a gente está longe, a gente olha o vídeo e pode sentir de novo que está aqui pertinho olha só é bacana demais olha aqui o riozinho vou mostrar para vocês aqui aqui foi a minha primeira escola de pesca esse riozinho aqui pescava lambari preto do rabo vermelho um lambari que assim falando ele já está eu não sei se já não está praticamente extinto desses riozinhos dele que tinha aqui ó é um lambari que não dá muito grande ele é bem escuro um lambari das pedras ele é bem escuro arrochado quase preto e o rabinho bem vermelho e as nadadeiras bem vermelhas estava bem difícil de ver eles ultimamente e você pegava muito raro e aqui é onde ficava os cascudos ficavam pegando sol ao redor dessa pedra aqui eu vinha no meio dia cuidar eles aqui e aqui é onde eu aprendi de nadar ó aqui eu aprendi a tomar banho no rio e aprendi a nadar nesse poço isso aqui para mim era que nem uma piscina olímpica gigante né agora para mim já é pequeno porque eu já estou adulto mas é um lugar de boa lembrança esse aqui esse aqui é um patrimônio da propriedade esse aqui é a árvore corticeira até tem as as flores dela aqui no chão na época era primavera agora ó olha só o tamanho dela é muito grande é muito grande e o tempo está passando gente é verdade vai ficando as lembranças a gente vai lembrando recordando e é bacana isso aqui aqui os pés de ariticum esses aqui era difícil de tirar a fruta deles esses dois aqui muito alta copada e as frutas davam só lá em cima mas nós dava um jeito emendavam as taclara dava umas pedradas e bodoque ali e tentava tirar os ariticum para comer o ariticum o ariticum o ariticum o ariticum é parecido a fruta do condo está tudo rebrotado está tudo verde está bonito tem leite arresteador e aqui tem os porcos vamos ver tem leite um porquinho aí dois porcos de engorda esse aqui está no ordem do engordinho esse aqui está no ordem bem gordinho e aí o o e aí Vamos ver o que está acontecendo. Olha aí a criação dele. Os bichinhos ficam praticamente soltos. Calopsita, Agaporgis. Agaporgis não, calopsita e periquitos. E tem uns tipos de bicutes, olha aqui, isso aqui é a chamada voadeira, tem todos os casais juntos aí, mas cada um tem sua casinha lá, tem os nicos filhotinhos, entrou um lá agora, ele entra, ali um pouco sai, vai o outro, e é o parque, eles não ficam entrando uma na garazinha do outro não, e eles conseguem cuidar e criar os filhotinhos assim, e ficam mais livres né, porque tem um espaço grande para eles voarem. E aí chegamos na casa da avó e estava um varal cheio de roupa. Vem, tu viu os coelhos filhotinhos? Tu viu os coelhos filhotinhos? Tu viu então os bichinhos já que voam? Eu já escolhi um nosso coelho. O pretão, mas o que sabe? O pretão, mas o pretão... E aquele pretinho... Vai daquara? Eiii, que perigo! Fizendo espinho agora, né?